Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café com TV. E hoje vamos mostrar o encontro que foi realizado durante a semana entre a Apex e a BSCA aqui no sul de Minas. E ainda vamos falar sobre o fim da colheita nas regiões produtoras de café. BSCA e Apex Brasil assinam convênio de projeto setorial de cerca de 20 milhões de reais. O acordo é para a valorização dos cafés brasileiros. As entidades também visitaram a Fundação Procafé em Varginha. A região é uma das principais áreas produtoras de café em Minas Gerais. Números do mercado do café com o fim da colheita. A estimativa é que os cafeicultores já venderam mais de 40% da safra 2023-2024. Dados apontam que a cafeicultura movimentou 2,7 bilhões de reais em defensivos agrícolas. A agricultura familiar ganha destaque em Passos, no sudoeste de Minas, com a realização da primeira feira regional de tecnologia e conhecimento. Café com TV, a notícia na dose certa. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil e a Associação Brasileira de Cafés Especiais BSCA, visitaram essa semana a Fundação Procafé em Varginha. A região é uma das principais áreas produtoras de café em Minas. Oportunidade de conhecer a cadeia cafeira do sul de Minas e testemunhar a qualidade e a sustentabilidade dos grãos produzidos na fazenda experimental da Fundação Procafé. Esse foi o objetivo da visita da Apex Brasil à instituição com sede em Varginha. O presidente, Jorge Viana, foi recebido pelo diretor executivo da ABSCA, Vinícius Estrela, e pelo presidente da Procafé, José Edgar. Após conhecer as instalações, foi para o terreiro rodar café. Nós trabalhamos com promoção das exportações e atração de investimentos, esse é o papel da Apex, só pela quantidade de café que oferece para o mundo. O Brasil tem que disputar com a Colômbia, com outros países importantes e ganhar essa disputa com a qualidade do seu café. E o convênio da Apex dá uma atenção especial para o pequeno produtor, para as mulheres, para as cooperativas. Posicionar o Brasil como o produtor de cafés de qualidade. Para isso, a Apex Brasil participa de mais de mil eventos do setor por ano. O Brasil é o grande exportador de café do mundo, tem café de qualidade, tem volume, óbvio, é conhecido muito pelo volume do café. Mas você vai nas cafeterias do mundo inteiro e tem café da Colômbia, tem café da Etiópia, mas não tem o café brasileiro. Nós queremos trabalhar com a BSA, também uma marca, com todos os produtores de café, uma marca. E passar para o mundo que a qualidade do café brasileiro está lá na frente. Chance também para a Procafé mostrar os trabalhos de inovação e pesquisa que vêm sendo feitos para a otimização dos cafés do Brasil, buscando novas variedades, variedades mais resistentes a pragas e doenças e mais produtivas. Nós ficamos muito felizes em receber a Apex aqui hoje, para que ela possa verificar todo aquele trabalho que está sendo feito em benefício não só da cafeicultura, mas do consumidor final. Porque o que a gente procura aqui são produtos de melhor qualidade, que usam menos agrotóxicos e com maior produtividade. Então eu acho que essa visita é fundamental para que possamos ver e podemos aplicar tudo aquilo que foi desenvolvido aqui. E que a Apex possa entender da importância desse trabalho para a cafeicultura brasileira. Após a visita, foi realizada a assinatura de renovação do convênio do projeto setorial Brasil The Coffee Nation. Essa parceria vem permitindo a aproximação dos produtores brasileiros com os clientes internacionais. Em 2022, a participação das exportações totais de cafés das empresas que integram o projeto Brasil The Coffee Nation responderam por 46% dos embarques de cafés do Brasil, movimentando mais de 4 bilhões de reais. O Brasil é o país que mais produz, mais exporta e mais recebe divisas pela produção e exportação do café. E esse é um trabalho que a BSA vem fazendo para melhor remunerar o produtor pelo trabalho em torno do café de qualidade que ele vem produzindo. E a parceria com a Apex é fundamental porque nós levamos o fruto e a produção desse café especial para o mundo afora, para as feiras internacionais. Trazemos compradores internacionais para visitar a produção no Brasil. O presidente da Apex Brasil ainda visitou as instalações de uma exportadura de cafés especiais em Três Corações e uma fazenda em Três Pontas. Nós temos uma boa qualidade, mas a fama não corresponde à qualidade que temos. E aqui no sul de Minas, eu acho que tem talvez o maior avanço na busca de ter uma melhor qualidade para o café brasileiro. O desafio será investir em ações de qualificação e diversificação com foco nas produtoras e produtores de café robusta. Esse é o nosso trabalho, de reposicionar parte da cafeicultura brasileira com o ingresso do Brasil no café especial e realmente mudar um pouco da percepção do consumidor final a respeito da qualidade do café brasileiro. E agora vamos mostrar a análise completa de mercado de café com o nosso especialista Lúcio Caldeira. Olá, produtora e produtora de café do Brasil. A pressão continua. Com a colheita brasileira atingindo mais de 70% e o Brasil também exportando 3 milhões de sacas em julho, os preços recuam tanto na Bolsa de Nova York como no mercado físico pago ao produtor aqui no Brasil. Na Bolsa de Nova York, vencimento dezembro, o mercado fez um canal de baixa importante e já são 8 dias de queda consecutiva no preço, que já trabalha há 6 dias abaixo de 160 centavos de dólar por libra-peso. A média dessa semana ficou em 151 centavos de dólar por libra-peso, queda de mil pontos em relação à semana passada. No mercado físico, o preço pago ao produtor também caiu significativamente. Saiu de uma média de R$ 845,00 a saca nas duas primeiras semanas de agosto para R$ 815,00 nesta semana, a menor cotação do ano. O preço do café arábica segue sem fôlego para avançar e o produtor encontra-se diante de um dilema. Ele aguarda, resiste em vender na expectativa de melhor preço, mas de fato o preço só cai. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E ainda nesta edição, os números do mercado do café com o fim da colheita. A estimativa é que os cafeicultores já venderam mais de 40% da safra 2023-2024. E mais, continuamos repercutindo o encontro Apex e BSCA, que foi realizado nesta semana em Varginha. Por isso, não saia daí. Apex e BSCA, que foi realizado nesta semana. E já estamos de volta com o Café com TV. Agora para mostrar que a Apex Brasil e a BSCA assinaram esta semana em Varginha um convênio para a divulgação dos cafés especiais brasileiros no mercado exterior. Serão investidos quase 20 milhões de reais no projeto setorial. Chegou a vez do café brasileiro. Agora é hora da gente dizer que esse café aqui é fermentado por um processo aeróbico, anaeróbico, descascado. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA, o Brasil não pode mais perder tempo para se posicionar no mercado mundial. Hoje, o país exporta quase 10 bilhões de sacas de cafés especiais. Hoje o Brasil é muito mais do que uma Colômbia em cafés especiais. Então a hora é agora. Mesmo com toda essa qualidade, segundo o Henrique, os cafés brasileiros diferenciados continuam desvalorizados em relação aos suaves colombianos. A gente precisa pegar esse valor agregado, esse deságio que o café brasileiro tem em relação a outros. Porque nos próximos 20 anos é o Brasil que vai estar apto a suprir quantidade, qualidade e vários perfis sensoriais para atender qualquer demanda de café no mundo. Para acabar com todo esse diferencial, a Apex Brasil e a BSCA assinaram um convênio em Varginha. O projeto é voltado à promoção das exportações dos cafés especiais. Nós estamos começando uma fase nova. Tem um acúmulo, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas não tem a marca mais conhecida no mundo, apesar da qualidade do café. Eu acho que esse é o desafio. Não só ampliar as exportações do café brasileiro, mas trabalhar a qualidade do café brasileiro. Fazer o mundo assumir que o café brasileiro é um dos melhores do mundo. A Colômbia já fez isso, a Etiópia já fez isso, mas o Brasil ainda não. Com o lançamento do novo projeto setorial entre a Apex Brasil e a BSCA, as entidades planejam fortalecer ainda mais a produção dos cafés brasileiros em relação à qualidade e à sustentabilidade no mercado internacional. Se a gente pegar o ISG, o social, o ambiental e a governança, acho que o Brasil evoluiu muito nesse aspecto. Mas acho que o Brasil investiu pouco na promoção do seu próprio café, de ter uma marca. A marca Brasil, o café do Brasil, está na saca, mas não está nas cafeterias. O Brasil tem quase 150 anos que fornece um terço do café para o mundo. Para posicionar o Brasil como o maior produtor de cafés de qualidade, a Apex Brasil participa de mais de mil eventos do setor por ano em diversos países. Quem ganha dinheiro com o café industrializando são os alemães, são os americanos, são os italianos, são os suíços. O Brasil trabalha para que o produtor seja melhor remunerado, mas eu acho pouco. Nós temos que, já que somos o maior produtor, o maior exportador, eu acho que nós precisamos fazer com que a valorização, a criação de uma marca do café especial do Brasil possa significar uma maior presença do Brasil nesse mercado que não para de crescer, é o segundo líquido mais consumido do mundo depois da água e a gente possa ter também uma melhor remuneração para toda a cadeia produtiva. Serão investidos quase 20 milhões de reais. Este convênio especificamente, a Apex está entrando com 10 milhões de reais e a BSA com a contrapartida de 9 milhões de reais. Agora, o que a gente precisa é levar o conhecimento da marca Cafés do Brasil ao consumidor de massa no mundo, para que eles demandem junto a supermercados, redes de cafeteria, os cafés 100% Brasil. E aí toda a cadeia vem junto, os supermercados vão demandar as torrefações, as torrefações aos seus importadores, os exportadores entram nessa questão e, claro, o valor agregado vindo para o produtor. Hoje, o projeto setorial Brasil The Coffee Nation conta com mais de 280 empresas parceiras e a agenda dos brasileiros está cheia. Estamos indo agora, no final de setembro, para o Japão. O Japão já é um grande parceiro da BSA. Há mais de 20 anos fazemos eventos lá. Depois, em novembro, tem Coreia. Em janeiro, tem Dubai. Em abril, tem Chicago. Em junho do ano que vem, tem Copenhagen. Então, a agenda é cheia. E fora agora, em outubro, a agenda de receber a elite de compradores de cafés mundiais que vem para o Cup of Excellence. Para o presidente do C-Café, Márcio Ferreira, a parceria vem de encontro com os trabalhos que o Conselho já realiza e vai ajudar a promover ainda mais o grão brasileiro. O C-Café tem enviado muitos esforços no sentido de promoção e marketing do café brasileiro no exterior, o que a BSA também tem feito com bastante primazia. E lembrando que todos nós somos cafés do Brasil. Então, café, quer seja especial, seja comódico, café fino, todos caminham juntos com o mesmo foco, que é fazer com que o consumidor lá fora entenda que nós temos o melhor café do mundo com a maior sustentabilidade do mundo. Toda a cadeia produtiva do café será beneficiada com o projeto. A grande base da produção dos cafés brasileiros é da agricultura familiar. E eles estão tendo cada dia mais orgulho através dos concursos, através da rastreabilidade. Hoje o consumidor final demanda a cara do produtor. E quem é a cara do produtor brasileiro? Pequeno produtor. Esse novo convênio com a BSA, esse novo acordo que nós estamos fazendo, que terá validade para os próximos dois anos, ele tem algumas preocupações. De ampliar o apoio para as mulheres que produzem café, que lideram empresas, que trabalham em cooperativas. Nós pretendemos também fazer com que as cooperativas e pequenos produtores também possam ter um olhar diferenciado. Mas especialmente tentar mexer nesse mercado internacional pondo a qualidade do café brasileiro, que significa um preço melhor para o produtor. Com os investimentos da Apex Brasil e da BSCA, um novo ciclo começa a surgir para a cafeicultura brasileira. Mas os desafios serão grandes. A concorrência com os países produtores está cada vez maior. Veja na reportagem. Ninguém no mundo tem capacidade de produzir tanta qualidade, com tanta diversidade, com tantos perfis assessoriais, com sustentabilidade e raciabilidade. É só o Brasil. As palavras do presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais, BSCA, dão um novo norte para a cafeicultura brasileira. Eu acho que agora é a hora do Brasil mostrar ao mundo essa nova geração de cafés especiais. E nós da BSCA vamos estar levando a régua, buscando aqueles consumidores mais exigentes, cada vez mais, para quê? Para que todo o Brasil venha junto. Na verdade, toda essa história começou com a criação dos concursos de cafés especiais feitos pela Associação. Os concursos servem não apenas para uma formação de profissionais, de classificadores, mas eles servem também para estar trazendo, mostrando novas regiões, nos apresentando novos perfis e, claro, trazendo orgulho para aqueles produtores que acabam ganhando os concursos. Hoje no Brasil são mais de 30 regiões com identificação geográfica de origem. E para valorizar ainda mais esses cafés, a BSCA criou o Campeonato Brasileiro de Barismo. A BSCA é hoje a chancela dos campeonatos mundiais, então a gente promove o Campeonato Brasileiro e leva os campeões brasileiros para disputar os campeonatos mundiais, geralmente em feiras especializadas. O presidente do C-Café, Márcio Ferreira, acredita que também chegou a hora das torrefadoras brasileiras aproveitarem a onda de investimentos e conquistar novos mercados internacionais. Nós temos esse propósito, não é um caminho fácil, uma vez que no passado o importador, muitos deles multinacionais, se estabeleceram no Brasil e tornaram-se marcas aqui no Brasil, no mercado interno. Então hoje, com o advento do café especial cada vez mais presente no consumidor no exterior, é óbvio que nós teremos mais condições de produzir, exportar cafés industrializados, agregando maior valor e tornando o que mais requer rastrabilidade, não somente no papel, como física. Saiu daqui e prepararam direto para o consumidor. Segundo Márcio, o Brasil pecou por muitos anos em não investir no marketing do nosso café. É, talvez o maior erro nosso, talvez não, com certeza, o maior erro nosso foi não ter focado na promoção e marketing do café brasileiro. Mas, por outro lado, nós focamos naquilo que é mais importante, que é incremento de qualidade, sustentabilidade, rastrabilidade, proteção ambiental. O que hoje é a demanda no mundo inteiro. Então, com esses atributos que o café brasileiro tem, fazer com que esse café, na parceria com a BSCA e com a indústria de café produzido, já industrializado, daqui lá para fora, ela certamente vai reverter em resultados, como ganho de mercado, porque o ganho de mercado hoje vai ser natural para quem é sustentável. E nós somos. No primeiro semestre deste ano, o Brasil exportou pouco mais de 19 milhões de sacas de café. Queda de 14,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, para o C-café, o Brasil não perdeu mercados. O principal motivo da queda estaria relacionado ao clima, que fez a produção do Brasil cair. O Brasil, ele veio de dois anos de safra fraca, 2021 e 2022, longa encheagem e geada, e já era uma previsão que nós íamos ter um decréscimo nas exportações ao longo dos últimos dois anos, porque na safra de 2020, que foi uma safra recorde da história, ela carregou estoques que foram compensando a falta da safra 21 e terminando na 22. Agora, como nós estamos entrando na safra de 2023 com uma colheita muito maior, e principalmente com o Conilon também produzindo café de quantidade e qualidade muito interessantes, nós já começamos a virar o jogo novamente. Então, o mês de julho nós já começamos a aumentar. O mês de agosto está, até o momento, mostrando 25% a mais do que o mês de julho. Em 2023, vários países produtores de café, como a Colômbia, vêm se destacando na importação dos cafés brasileiros. A Colômbia tem um problema de produção e, obviamente, que nós temos cafés diferenciados que nenhum outro país tem. Nós temos Conilon, que no caso da Colômbia não produz, e nós temos fábricas de solúvel na Colômbia. O que também foi uma falha nossa, porque nós deveríamos ter essa fábrica de solúvel dessas empresas enormes, multinacionais, no Brasil. E quando a gente, às vezes, fala, não, nós temos uns tributos muito caros aqui para produzir, isso afasta com que a indústria vá para lá. Fato é que, quando uma Colômbia, um México, um Vietnã, uma Indonésia, estão importando café do Brasil, isso mostra que nós temos diversidade, competitividade e qualidade. É esse o olhar que a gente tem que ter. E isso, automaticamente, nos autoriza a dizer nós vamos ganhar mercado no mundo inteiro. Com os investimentos da Apex Brasil e PSCA, a partir de agora, muitos projetos deverão ser iniciados. Nós vamos estar ajudando a internacionalizar as empresas, as cooperativas, mas nós queremos viver uma fase nova, onde a gente possa mexer na qualidade do café e vendo aquela marca assim, café do Brasil, seja um blend ou seja um café single, a gente ter o café brasileiro valorizado no mundo. Foi o Brasil que ajudou o mundo a consumir café, mas não pode ficar só na parte do volume, tem que ficar uma referência na qualidade, que já temos. E o exemplo aqui do sul de Minas é extraordinário, mas eu acho que essa conquista da qualidade do café brasileiro ainda não se disseminou no mundo e a Apex quer ajudar nesse propósito, acho que agora com o novo governo do Brasil nós vamos conseguir. Somente o Brasil poderá atender todos os paladares mundiais. Quando a gente produz variedade de café, a gente tem uma coisa que é chave, a gente atende a todos os paladares, seja dos cafés especialistas aos cafés arábicos a rio, porque aquilo que o Mediterrâneo quer, a comunidade hispânica nos Estados Unidos quer, o que o antigo leste europeu quer é café com bebida característica dos seus antepassados. Só o Brasil tem essa característica, então nós temos café para todos os gostos e com essa união nós vamos realmente conquistar mercado. Acho que hoje é um dia sim muito importante, porque o clima da união está muito forte. E agora o Lúcio Caldeira chega com as curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. Existem várias maneiras de se preparar um excelente café. Ao longo do tempo e em diferentes lugares, vários métodos foram desenvolvidos. O resultado foi um hábito global e ao mesmo tempo local, já que a cultura e sociedade de cada região produziram a complexidade que faz do café uma bebida cultuada em todo o mundo, uma bebida global. O coador de pano é uma das formas mais caseiras e tradicionais de se preparar o café. Seu concorrente mais direto é o coador de papel. A cafeteira elétrica trouxe praticidade para o dia a dia. A máquina aquece o bule e a água que é despejada sobre o pó de café. A cafeteira italiana é clássica e exige um café de moagem mais grossa. A máquina é feita de três compartimentos. No de baixo coloca-se a água, o pó de café colocado no do meio. Coloca-se a cafeteira no fogo e a água sobe, passando pelo pó e chegando ao comportamento de cima, onde o café fica pronto para ser servido. A prensa francesa funciona pelo sistema de prensagem do café, chamada de French Press. é um método utilizado no recipiente de vidro onde se coloca o café, também com moagem grossa. A água é fervida em outro recipiente e é colocada sobre o pó. Faz-se a pressão com o êmbolo, que pressiona o pó no fundo e o separa do café, que fica pronto para ser servido. Além desses cinco, três outros métodos merecem destaque. O Expresso faz o café sob pressão, exigindo-se uma máquina própria para isso. O Aeropress é o método rápido que faz a infusão gerar uma bebida menos ácida. E a cafeteira Chemex cria a situação oposta. O café de moagem média é colocado no filtro, que é mais pesado que os filtros convencionais, permitindo a remoção de sedimentos indesejáveis. Depois disso, a água passa pelo pó de forma lenta, realçando os sabores e nuances do café. Cada método um resultado, uma experiência. E assim, o café vai conquistando o mundo. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura. Você vai ver a seguir o fim da colheita de café em propriedades do sul de Minas. Tem também a participação do produtor rural aqui no Café com TV. É já já. Tchau, 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 tchau. Agora é a hora de conferir a participação do telespectador aqui no Café com TV. O assunto é o fim da colheita. Tem até registro de florada. Você pode mandar também o seu vídeo para o nosso WhatsApp da TV Alterosa 0359 9802 6646. Veja só. Estamos trabalhando na lavoura, recolhendo café no chão. É isso mesmo, produtor. Nenhum grãozinho pode ficar para trás. A safra de café temporada 2023-2024 já está se encerrando em muitas lavouras do sul de Minas. O vídeo foi gravado por um telespectador já conhecido no Café com TV. Trata-se do seu Marcos Foreste e da Fazenda do Lobo em Três Corações no sul de Minas. Abriu uma floradinha na lavoura menor aqui, mas é insignificante. Florada agora só em setembro, outubro, quando chover. E por falar em florada, Marquinho, olha só que belíssimo registro em São Domingos das Dores, na zona da Mata Mineira. A chuva que caiu na lavoura foi melhor que no sul de Minas. No mês passado, nossa equipe visitou a propriedade em Três Corações para mostrar uma área de agricultura regenerativa. A ideia de modelo sustentável vem trazendo, inclusive, ótimos resultados. Fez essa área aqui buscando, né, testar um trabalho sustentável, trabalhando junto da natureza, né, usando ela como parceira e fornecendo para o solo nutrientes com base em outras plantas. E a gente utiliza, nesse modelo, a gente utiliza a banana, o cedro, o mogno. Em novembro, a gente vai plantar o mix de sermentes nas ruas, que hoje a gente trabalha a maioria da área com braquiária. E vamos fazendo esse consórcio, buscando ajudar e sair um pouco do convencional, que é só a produção e utilização do químico. A consultoria Safra e Mercado divulgou que mais de 40% da safra 2023-2023-2024, já foi vendida até o começo de agosto. Índice que fica atrás dos 45% do mesmo período do ano passado e da média histórica para a época de 46%. Nossa equipe de reportagem conversou com o exportador de café para entender como está o mercado nesse momento. A saca de café deve ficar entre 800 a 850 reais, segundo esse exportador de café. Uma queda de 33% em relação ao ano passado. Culpa dos efeitos da geada e da seca que castigaram as lavouras do sul de Minas. Os cafeicultores brasileiros tinham vendido 41% da safra até o início desse mês. Os preços dos produtores estão segurando. O mercado não está querendo cair de 800, está em torno de 810, 820. Mas a semana passada o mercado chegou a bater 850, 860. Há chance de despencar? Tem essa chance, mas eu acho que a chance é muito pequena. Conforme eu já disse em entrevistas anteriores, eu acredito que o preço vai se balizar em 800 reais o saco. Conforme eu disse, o preço do governo acho que é em torno de 680. Caso aconteça, o governo dispara o gatilho para comprar café. Mas eu acho que isso não vai chegar a acontecer, não. Eu acredito no mercado em torno de 800 reais o saco. De acordo com a consultoria Safras e Mercados, produtores têm sido mais cautelosos na hora de vender o café por causa das incertezas econômicas. As vendas de café arábica atingiram cerca de 39% da produção esperada, abaixo da média de 45%. O produtor sempre quer mais. Sempre quer mais, porque ele sabe a dificuldade que ele tem para produzir o café. Mas no momento o que nós temos é isso, com a produção já finalizando. Ainda de acordo com o exportador, a Safra 2023-2024 será média, em torno de 43 milhões de sacas de café arábica. Para o ano que vem a expectativa é colher 10% a mais, algo na casa dos 48 milhões. Um pouco distante ainda daquela Safra de 2020, histórica em produção e preço. Foram 70 milhões de sacas de café arábica e conilon. Temos tudo para acontecer isso em 2026, 2027. Acredito, sim, que não podemos voltar a colher no Brasil 55, 56 milhões de sacas de arábica. Mas o clima tem que correr maravilhosamente bem. O preço tem que ajudar para o produtor ter vontade de adubar, replantar. Porque de acordo com o preço vai caindo, você pode notar que os produtores vão deixando de cuidar das avoras, dos cafés, os tratos vão diminuindo. Então o que impulsiona para fazer com que colher mais é o preço mantendo o que está melhorando. A colheita está próxima do fim. O tempo seco e as altas temperaturas favoreceram o progresso do trabalho de campo na semana passada. Até agora, 80% das áreas de arábica e 96% das áreas de café robusta já foram colhidas. Se você parar para analisar, o consumo do café não para de crescer. Isso não é eu que estou dizendo, são os órgãos Ccafé, OIC, todos dizem que café está crescendo o consumo na ordem de 1 a 1,5% ao ano. Ou seja, então nós temos que produzir 2 milhões e meio de saco café, 3 todo ano a mais para suprir a demanda mundial. Isso que temos que entender também de onde é que sai. E agora você confere a consultoria para o produtor rural no quadro Direto do Campo. E para você que está acompanhando o Café com TV, chegou a hora do quadro Direto do Campo. Hoje a gente vai falar sobre o Joyner. O que é o Joyner? Um produto inovador lançado recentemente pela Singento que combate pragas de difícil manejo. A gente está aqui na região de Três Pontas no sul de Minas a colheita já está bem próxima do fim então fique ligado porque com certeza você produtor produtora que está nos assistindo vai querer saber mais sobre esse produto inovador. Vou conversar primeiro aqui com o nosso parceiro da Geagro o PC nosso consultor com as informações técnicas parceria de sucesso essa com a Singenta desse produto também que está sendo lançado agora, né PC? Sim, Guto como você bem falou é uma expectativa muito grande do mercado para manejos de insetos de difícil controle na cultura do café então o Joyner é uma molécula bem esperada é um produto inseticida novo revolucionário e eu vou chamar o Luiz DTM da Singenta para comentar um pouco sobre o produto sobre como ele vai ajudar os produtores nesse manejo de difíceis pragas na cultura do café e o Luiz da Singenta meu amigo já está aqui para falar sobre esse produto inovador que é o Joyner ele tem um espectro como se fosse uma capa mesmo para proteger a lavoura de café Luiz obrigado aí pela presença de hoje também nós que agradecemos Guto é bem isso que você disse mesmo tá de fato é o que o PC comentou é um produto que está sendo muito esperado hoje pelos cafeicultores justamente pelo nível de modernidade que essa molécula nova que a Singenta está trazendo consegue entregar em termos de performance no campo e como você bem disse para as principais pragas da cultura do café vou falar broca bicho mineiro e ácaros de maneira geral ou seja tudo aquilo que traz prejuízo que ataca a parte aérea da cultura do café levando produtividade qualidade o Joyner vem para aumentar demais o patamar de controle desses desafios Guto e nesse momento específico de termos de safra são os três que causam dor de cabeça ou tem um ali que perturba um pouco mais Guto ao longo da safra do café tem alguns momentos que é mais propício para o ataque de uma broca um bicho mineiro e um ácaro também é tudo muito linkado com as questões climáticas com o aumento fisiológico da cultura tá então aqui a gente já tem uma característica especial desse produto que ele unifica o manejo de todas essas pragas com uma aplicação num único momento numa única dose algumas características dessa molécula que fazem com que ele tenha esse controle tão violento primeiro molécula nova segundo é um produto que tem uma alta performance com um longo residual Guto e por que ele tem esse residual muito longo que isso aí traz uma diferença muito grande quando a gente analisa os outros inseticidas de mercado primeiro ele tem uma alta estabilidade quando ele é aplicado quando ele cai no fruto do café protegendo contra o ataque de uma broca ou na folha protegendo contra o ataque de um bicho mineiro ou de um ácaro ele é dificilmente ele vai ser evaporado né ele é pouquíssimo degradável pelos raios ultravioletas depois que você aplicou ele fica fortemente aderido a camada de cera da folha então por mais que chova muito depois esse produto não vai ser lavável e o momento de aplicação Luiz tem um tempo certo é agora mesmo ao término da safra qual que é o melhor momento pra gente estar pulverizando esse produto é em dezembro entre dezembro e janeiro porque Guto é aquele momento onde eu consigo pegar preventivamente o bicho mineiro eu consigo pegar preventivamente o ataque de ácaro de maneira geral principalmente o ácaro da leprose é o momento onde acontece as revoadas da broca e a partir daí ela começa a visitar o fruto fazer uma picada de prova e atacar então dessa maneira eu consigo simplificar o manejo de todas essas pragas com apenas uma aplicação a 300 ml por hectare obviamente garantindo uma boa pulverização uma boa taxa de cobertura boa tecnologia de aplicação e de lambuja Guto o produtor ainda leva o controle de lagartas de maneira geral que essa última safra foi um complicador imenso pensando isso na cultura do café falou em geagro em singenta é sinônimo de inovação e você do outro lado da telinha pode acompanhar mais um lançamento que vai fazer com certeza a diferença no mercado cafeiro muito obrigado pelas explicações Luiz muito obrigado também pela sua participação PC dois grandes amigos aqui do café com tv e claro a gente se vê na próxima semana valeu direto do campo oferecimento geagro semeando qualidade e a seguir cafeicultura movimenta mais de 2 bilhões de reais em defensivos agrícolas eu te mostro já a gente se vê Já estamos de volta. Olha, a cafeicultura movimentou cerca de 2,7 bilhões de reais em defensivos agrícolas. Veja os números na reportagem. Os dados são do recém-divulgado estudo FarmTrack, da consultoria Kinetec. Com a área cultivada do grão medida em 2,1 milhões de hectares, 1% acima do último período, os fungicidas foliares lideraram as vendas. Saltaram de 674 milhões para 759 milhões de reais, ou 28% do mercado, um aumento de 13%. Os herbicidas, na segunda posição, responderam pelo montante de 727 milhões de reais em relação à safra 2021-2022, equivalentes a 27% das transações, com crescimento de 32%. Em terceiro, na pesquisa, as aplicações via drench, por jato, no sistema radicular, caíram de 28% para 24%. Já os inseticidas alcançaram 434 milhões de reais, ou 16% do total, contra 374 milhões de reais. Segundo a Kinetec, o mercado de defensivos para café cresceu, ancorado no aumento da adoção de produtos e número de tratamentos. No caso dos herbicidas, os alvos centrais foram plantas daninhas em pré e pós-emergência. As pragas bicho mineiro e broca do café puxaram os inseticidas, enquanto a ferrugem do café e a seca dos ponteiros exigiram do produtor mais fungicidas foliares. Em área cultivada do grão, Minas Gerais segue o estado mais representativo, 1,2 milhão de hectares, ou 60% do total, principalmente em relação à produção de café arábica. Em valor, a cafeicultura mineira destinou 1,6 bilhão de reais aos agroquímicos, 62% da movimentação do mercado. O Espírito Santo se manteve na segunda posição em área e investimentos em tecnologias para controle de pragas, doenças e invasoras. No estado onde predomina a variedade robusta, que ocupou 441 mil hectares, ou 21% do plantio total, o cafeicultor consumiu 400 milhões de reais em produtos, 15% do mercado. A agricultura familiar ganha destaque em passos na região do sudoeste de Minas, com a realização da primeira feira regional de tecnologia e conhecimento voltada para a agricultura familiar, promovida pela EMATER e a Universidade do Estado de Minas, em parceria com a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande. O evento está agendado para os dias 30 e 31 de agosto e vai ser sediado no Bloco 5 da UENG, localizado na Rua Colorado, 682, bairro Eldorado, na cidade de Passos. Com o objetivo de divulgar e fomentar tecnologias e inovações ajustadas às necessidades dos agricultores familiares, assim como criar oportunidades para a troca de informações entre produtores, empresas, instituições educacionais e extensionistas, a feira busca fortalecer o desenvolvimento sustentável da agricultura na região. O evento vai contar com a participação de parceiros estratégicos. Os estantes da feira vão receber empresas de implementos, pós de rocha, biosinsumos e instituições bancárias, proporcionando um espaço diversificado para a interação entre os participantes. A programação abrange cursos e oficinas que vão abordar temas relevantes para a agricultura regional, como tecnologias de produção de frutas vermelhas, agricultura regenerativa e tecnologias de produção e variedades para a cafeicultura. Destaque também para as oficinas de agrohomeopatia e caudas fitoprotetoras. Uma das novidades é o Hub Connect Day, coordenado pela Secretaria de Agricultura, que vai promover o diálogo entre cooperativas de cafeicultores e jovens agricultores. No dia 30, primeiro dia do evento, as atividades vão acontecer das 10h30 às 4h da tarde. Já no segundo e último dia de feira, o início está marcado para as 10h da manhã e o encerramento por volta das 5h30 da tarde. A participação nas palestras e oficinas é gratuita, pessoal, e está aberta a todos os interessados. A expectativa é que mais de mil pessoas participem do evento. E a seguir, o UFLA desenvolve técnicas sobre plantas em risco de extinção. E tem a Pergunta da Semana aqui no Quiz do Café. Fala aí, Lúcio. Olá! Quiz do Café de hoje pergunta sobre qual a região, continente que mais consome café no mundo. As opções são letra A, Europa, B, América do Norte, C, Ásia e D, América do Sul. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho para responder o Quiz do Café. Até lá! E o Café com TV volta do intervalo direto com a resposta do Quiz do Café. Voltamos para responder o Quiz do Café sobre região, continente que mais consome café no mundo. Letra A, Europa, B, América do Norte, C, Ásia, D, América do Sul. E acertou quem marcou a letra A. A região, continente que mais consome café no mundo ainda é a Europa, com 32% do consumo total. Então é isso. Voltamos na semana que vem com o Quiz do Café. A UFLA, Universidade Federal de Lavras, desenvolveu a micropropagação de plantas em risco de extinção. Veja o trabalho na faculdade. Na lista de plantas ameaçadas em extinção, temos a Campo Rupestre Ferrodinoso, em regiões de ocorrência e captação de minério de ferro. A UFLA desenvolveu através de parcerias estratégias para que isso não aconteça. Estudantes de graduação, pós-graduação e até alunos do ensino médio participam do programa de iniciação científica BIC Júnior. Onde os alunos desempenham diversas atividades relacionadas, então, ao cultivo in vitro dessas espécies. Trabalhando desde as fases de germinação, multiplicação de células, alongamento de brotações e enraizamento, no qual, ao final da fase de produção, nós vamos ter uma planta completa. Esses alunos participam de todo o processo. Na última fase da produção de mudas aqui no laboratório, as plantas são retiradas do meio in vitro e passam para uma outra sala, onde elas vão se adaptar ao clima externo. Feito isso, elas vão, então, para o viveiro florestal. No laboratório, é desenvolvida a ciência básica e aplicada. E no caso dessas espécies ameaçadas de extinção, nós temos o grande objetivo, então, de multiplicar diversas plantas em um espaço reduzido. Após os procedimentos no laboratório, o trabalho é feito na parte externa. Aqui no viveiro, elas vão passar pelo processo de rustificação e depois serão destinadas ao plantio no campo. Atualmente, já foram produzidas cerca de 2 mil mudas e essas já foram destinadas ao plantio no campo. O trabalho também tem uma aplicação no contexto social. Essas espécies, por si só, elas apresentam grande dificuldade de crescimento e desenvolvimento no campo. E, de certa forma, com esse projeto, é possível manter essas espécies na sua região de ocorrência natural, evitando, então, que elas desapareçam no meio ambiente. E uma cooperativa levou o primeiro lugar com o queijo Minas padrão em um concurso. Acompanhe os detalhes na reportagem. O feito é ainda mais notável, considerando que esta foi apenas a segunda participação da Cooperrita no concurso. A primeira foi em 2010. O concurso, que avaliou produtos de 68 laticínios, divididos em 12 categorias, é amplamente reconhecido como um dos mais prestigiados do setor. O queijo Minas padrão da Cooperrita, além de aprovado pelos paladares mais exigentes, é agora oficialmente reconhecido como líder da categoria. Esse prêmio não apenas enaltece a excelência do produto, mas também reafirma o compromisso de longa data da Cooperrita em oferecer produtos e serviços de qualidade excepcional. Fundada em 1957, hoje com 65 anos, a Cooperrita conta com mais de mil cooperados de leite e café e mais de 400 colaboradores. A sede fica em Santa Rita do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, região de grandes altitudes e clima ameno, conhecida pelas instâncias de águas minerais e pela rica gastronomia. E o Café com TV chega ao fim, mas na semana que vem tem mais. Você pode conferir tudo o que rolou por aqui no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais TV Alterosa Sul de Minas. Curta, entre, compartilhe, avise os seus amigos sobre o conteúdo do agronegócio. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!